A Eneva declarou nesta segunda-feira a comercialidade do campo de gás natural chamado de Gavião Tesoura no município de Bacabal. O campo tem um volume estimado de 2 bilhões 240 milhões de metros cúbicos e está localizado na bacia do Parnaíba. Este é o oitavo campo declarado comercial pela empresa na região. O gás natural seguirá até o complexo termoelétrico do Parnaíba, que corresponde hoje a 11% da capacidade instalada a gás natural do Brasil. A partir do início da produção no campo, espera-se também o pagamento de royalties ao Maranhão e aos municípios produtores, bem como outras compensações previstas pela legislação em vigor. Segundo a empresa, há perspectivas de início da produção de gás não só em Bacabal, mas também nas cidades de Bom Lugar e de São Luís Gonzaga. Agora os números do mercado financeiro. O dólar teve baixa de 1,18% e terminou o dia cotado a R$ 3,73. A baixa do euro foi de 1,15% e cotação de R$ 4,32. Já a Bolsa de Valores subiu 0,59%, terminando o dia com uma fomentação de 83.406 pontos. Nós agora vamos então com a repórter Mariana Dias, que traz outras notícias em destaque neste começo de semana. Mariana, boa noite para você. O que você traz de informação para a gente agora, hein? Nesse início de semana, não trazemos notícias boas, infelizmente, Pascoal. Boa noite a você e a todos. Na tarde de hoje, uma mulher identificada como Roselene Santos de Santos, de 28 anos, foi vítima fatal de um acidente de trânsito na Avenida Jerônimo de Albuquerque, no sentido Coabianil Forquilha. Ela estava na garupa de uma motocicleta, modelo BIS, quando colidiu com um coletivo. O piloto, Rodrigo Pereira dos Santos, de 25 anos, foi socorrido e encaminhado para o hospital Clementino Moura, o Socorrão 2. O motorista do ônibus fugiu do local e ainda não foi identificado. As investigações sobre esse acidente serão comandadas pela Delegacia de Acidentes de Trânsito, a DAT. Um outro fato triste foi o registro de um assassinato na Avenida Magalhães de Almeida, no Mercado Central. Um homem amanheceu ensanguentado no chão, com perfurações pelo corpo. Ele foi identificado como Valdenilson Santos, de 30 anos. Segundo informações do 9º Batalhão de Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, testemunhas relataram que ele teria passado a noite bebendo e usando drogas com outro homem, conhecido por cabeça. No início da manhã, eles se desentenderam e os dois estariam armados com uma faca e gargalos de garrafa. Depois de cometer o homicídio, esse homem fugiu do local. A Secretaria de Estado de Segurança Pública informou, por meio de nota, que está trabalhando para localizar e prender o suspeito desse assassinato. O material encontrado durante a briga foi encaminhado para a perícia e o caso será investigado pela Polícia Civil. Bom, mais notícias, quem nos assiste também pode acompanhar pelo portal guará.com. E a Ana Paula Ramos vai nos contar agora quais são os destaques de hoje. Boa noite, Ana Paula. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos que assistem o Jornal da Guará. Você confere as principais notícias do portal guará.com desta segunda-feira. Membros da Infraero e da Fiema se reuniram para tratar de melhorias do Aeroporto Internacional de São Luís. Um dos projetos abordados foi o Terminal de Logística de Cargas, que vai contribuir para o desenvolvimento econômico do Estado. Outra notícia importante é que foi divulgado o edital do concurso da Prefeitura de Montes Altos. São oferecidas 76 vagas com salário de até 4 mil reais. Essas e outras notícias você confere no portal guará.com. É com você, Pascoal. Boa noite. O Anjo da Guarda completou neste domingo uma data emblemática, meio século de existência. Pode até parecer pouco, mas quem mora ali já tem muita história para contar e se orgulha de fazer parte da construção, não só da região Itaquibacanga, mas também de toda São Luís. E a repórter Mariana Dias foi conhecer um pouquinho mais dessas pessoas e mostra agora para a gente. O bairro, que abriga cerca de 70 mil moradores, completou 50 anos neste domingo. O Anjo da Guarda, localizado na área Itaquibacanga, é hoje um dos maiores bairros de São Luís. O domingo foi de comemoração pelas conquistas do lugar, considerado também distrito da capital maranhense, formado pelos bairros Fumacê, Gancharia, Vila Bacanga, Vila Dom Luís, Vila Isabel e Anjo da Guarda. São 50 anos de revoluções. É uma comunidade que provocou as suas próprias revoluções. Todas as demandas que foram surgindo com o crescimento populacional, com o crescimento demográfico do bairro, foram conquistas da própria comunidade. Essas conquistas fazem parte de uma luta que começou em 14 de outubro de 1968, quando habitantes da comunidade Goiabal ficaram desabrigados após um incêndio e começaram a povoar o bairro. Seu José Santos, o famoso Sabujá, lembra bem como tudo começou. Onde eu vim para cá era só mato. Eu vim para cá, na época do governo de Sarney, na Mar de Deus, onde a Capreço de São Pedro, me indenizaram e vim para cá com os materiais da casa. E para comemorar esses 50 anos, a Praça do Anjo da Guarda recebe novamente o seu anjo, que deixou esse espaço vazio por 21 anos. O monumento foi conseguido pela comunidade. A Praça é palco das principais manifestações culturais e eventos que acontecem no bairro. Mas ainda há conquistas sonhadas por eles, como a reforma do mercado e a melhoria da feira, que mesmo com a intervenção do Ministério Público em 2013, ainda não recebeu melhorias. E o mercado do Anjo da Guarda talvez seja o grande gargalo ainda a ser conquistado por esse bairro. Precisa de uma ampla aliança entre o poder público, a iniciativa privada, os próprios feirantes, para que possam reconstruir e devolver um mercado mais higiênico, mais atrativo, e que possa contemplar todo o bairro do Anjo da Guarda. Mas, como diz o senhor Sabujá, há motivos para agradecer e, mais ainda, para olhar para a história e ver a superação das famílias que começaram a fazer tudo isso acontecer. Eu sou muito feliz. Graças a Deus tem essa família que não é um bom preocupado. Não se preocupar em um bom trabalho. Graças a Deus. É isso aí. Parabéns a todos os moradores do Anjo da Guarda e que as autoridades olhem o local com o mesmo cuidado e carinho em que outras áreas são vistas na cidade e que os benefícios cheguem a todos. Nós encerramos assim a edição de hoje do Jornal da Guará. Você sabe que tem mais notícias, muito mais informações em nosso portal guará.com. A todos uma excelente noite, um bom descanso e até amanhã às 11h15 da noite, logo após o avesso. TV Guará, Maranhense, por natureza. TV Guará, Maranhense, por natureza.